Música Torcedores dos canais ESPN e Star Plus falamos ao vivo do Morumbi em São Paulo Tem Palmeiras e Serro Portenho a partir de agora segunda rodada do Grupo C É a Comembol Libertadores 2023 pra você curtir É o Palmeiras com toda a sua força, com toda a sua ligação especial com a Libertadores Em busca da primeira vitória O Palmeiras foi derrotado em sua estreia pelo Bolívar, é verdade Escalou o técnico Abel Ferreira, um time alternativo, quase todo reserva pensando no Campeonato Paulista Hoje tem a obrigação de vencer pra se igualar em número de pontos aos outros times do grupo Pois é, o Grupo C tem neste momento Bolívar, Serro Portenho e Barcelona com 3 pontos cada O Palmeiras em busca dos seus 3 primeiros pontos Escalado assim pelo Abel Ferreira, o Everton 21 Marcos Rocha camisa 2, Luan número 13, Gustavo Gomes 15, Vanderland 6 Zé Rafael número 8, John John 40, Gabriel Menino 25 Dudu camisa 7, Arthur é o número 14 e o Flaco Lopes veste a número 18 Palmeiras que traz alguns problemas, alguns desfalques, mas tem um bom elenco Tem um time pra ser considerado dos favoritos à disputa da taça Vivemos as emoções de uma nova noitada de Libertadores diretamente aqui do Morumbi A arbitragem é de Fernando Rapalini, vem da Argentina, 44 anos Apita Libertadores desde 2015 Os assistentes são Juan Belati, Diego Bonfá, argentinos também Assim como é argentino o cara do VAR, o árbitro do VAR, o Murilo Villano A arbitragem, portanto, vem toda da Argentina pra Palmeiras e Serro Portenho no Morumbi Por conta da realização de um concerto, de um show de rock O Palmeiras, digamos, pega emprestada a casa do São Paulo nesta noite de quinta-feira Uma ótima venda de ingressos, muita gente O Palmeiras certamente terá hoje aqui no Morumbi O seu maior público do século em jogos da Libertadores também Pela capacidade do estádio O torcedor do Palmeiras respondeu E vem aqui a zona sul de São Paulo acompanhar de perto o time no Morumbi Um ótimo público e vai chegando, e vai chegando E você vai chegando com a gente também Pra acompanhar as emoções do Grupo C Comerbal, Libertadores, vamos juntos! A pose dos capitães E a escalação do Serro Portenho Com toda a sua história também Não tem títulos da Libertadores Mas é o terceiro com o maior número de participações Em toda a história da competição O Serro Portenho que tem o Jean, goleiro brasileiro, número 13 Espínola, 23, o lateral pela direita Os dois zagueiros O Pires da Mota, 26 E o Eduardo Brock É o número 4 O Baez fecha a defesa pela esquerda com a camisa 14 Meio de campo traz Bobadilha, 16 Carrascal, número 6 E mais Aquino, 22 E Cariço, o número 8 Completam a formação e teste os jogadores mais adiantados Os atacantes O Morales é o número 31 E o Tchurin veste a camisa de número 19 Sejam todos bem-vindos A bola vai rolar, a saída é do Serro Portenho Serro derrotou o Barcelona de Guayaquil na primeira rodada Fez 2 a 1 Conquistando seus três primeiros pontos O Serro Portenho precisou passar pelas preliminares Para avançar mais uma vez a disputa da fase de grupos Em cara ao Palmeiras Nesta noite Aliás, um confronto muitas vezes repetido Jogo de número 13 Entre essas duas equipes Na história da Comebol Libertadores Vamos juntos Já está valendo Você ligado Em todo o Brasil Libertadores na ESPN É a nossa hashtag Para você participar A bola já está rolando No gramado do Morumbi Emoções da Libertadores Para o torcedor do Verdão Para aquele que gosta Do futebol sul-americano Você esteve Com a Comebol sul-americana E agora Libertadores Fechando a sua noite de futebol ao vivo E vai tentando chegar ao Serro Portenho Arremesso rápido ali Para o Carriço Linha de fundo Na cobertura Chegou tomando a bola dele Tomou limpinho Zé Rafael Aí bateu direto para fora Chance de girar o time dos canais ESPN Na cabine A beira do gramado De olho na arbitragem Começando por você Jean Oddi Seja bem-vindo Olá Paulo Andrade Boa noite a você Boa noite a Fernando Pras Pois é Um jogo muito importante Para o Palmeiras Porque o Palmeiras De uma conta Para garantir o título estadual E a derrota Na primeira rodada E um jogo contra um time Que vem num grande momento Nas últimas 15 partidas As últimas 15 Sob o comando do técnico Facundo Sava O time do Serro Portenho Perdeu apenas um jogo Então é um time que vive um grande momento Sequência de vitórias Na própria Libertadores E vem aqui para tentar dificultar A vida do Palmeiras Que claro É apesar da derrota Na primeira rodada O favorito A primeira colocação Dessa chave E sobe o hino Torcedor do Palmeiras Nas arquibancadas Aqui do Morumbi E o Palmeiras Já vem para a arrancada Já vem para o campo de ataque Com o lateral Van Der Nand Cabeça meteu o cruzamento Apareceu ali com espaço Com liberdade Gabriel Menino Tentativa de chute Do John John Ela vai E volta para o Zé Rafael acertar Recomeçar Aí Gustavo Gomes De zagueiro para zagueiro Luan Novamente titular Pela ausência do Murilo Toque agora muito forte Para o Van Der Nand O campo acabou Reposição Tiro de meta para o Jean Fernando Pras Ídolo do Palmeiras Conhece E conhece muito O clima da Libertadores Está com a gente também Tudo bem Pras? Bem-vindo Boa noite Paulo Jean Amigos Fãs do esporte Um jogo em que Como já foi falado Pelo resultado Na primeira rodada Joga uma Uma certa responsabilidade A mais para o Palmeiras Até pelo equilíbrio do grupo Os mandantes Estão confirmando O favoritismo E pontuando E hoje contra o Serro Na minha opinião Volto a falar O adversário mais forte do grupo Jogando no Morumbi Um campo bom O apoio da torcida E o Palmeiras Precisando mais do que nunca Da vitória Aí o jogador Do Serro Porteio Já caído Com menos de 3 minutos O jogo está parado No Morumbi O torcedor É que não para De cantar E você ligado Com o Brasil Sejam todos bem-vindos Tentativa de toque De cabeça ali Do Morales E ele cai Todo torto Leonardo Gaciba Também conosco Para analisar Para acompanhar Cada movimento É de olho Na arbitragem Do Fernando Rapalini Tudo bem Gaciba? Boa noite Bem-vindo Boa noite Paulo Como é que está o amigo? Olá Odio Olá Brás Grande prazer Estar nesse jogo Com vocês E as rapalini O árbitro Conforme você já colocou Extremamente experiente O primeiro sul-americano A apitar um jogo Da Eurocopa A apitou um jogo Entre Ucrânia e Macedônia do Norte Três jogos na Copa do Mundo Entre ele As oitavas de final De Marrocos e Espanha Ou seja Experiência É o Para esse argentino E para toda a equipe Também O Mauro Vigliano É um árbitro de vídeo Que já tem duas Copas do Mundo O árbitro de vídeo É muito recente É uma grande experiência Primeira participação então Leonardo Gaciba Com a gente A bola está rolando O Marcos Rocha Já chega ali Para deixar no Dudu Se apresenta Para o apoio Por dentro O Zé Rafael Acabou ficando sem a bola Chance para o Seco Portenho Se armar O Morales Se viu cara a cara Com o Gustavo Gomes Vem o toque em profundidade Churim O Eberton Gol Ficou aberto O Eberton Gol Bobadilha É do Cerro No começo do jogo Atacante no mano a mano Com o zagueiro Adversário Eu aqui do estádio No primeiro momento Não tive total certeza De posição legal Nós estamos revendo Aí o lance Gustavo Gomes Sai ali para tentar o bote Foi driblado É parece legal sim No replay parece legal A tentativa O toque de pé esquerdo O Eberton fez o que pôde Ela ficou perdida Subiu Bobadilha Bobadilha Só teve o trabalho de escorrer Foi muito bem O lance do lance O lance está sendo checado Mas fiquei com a mesma impressão Que você Paulo Me pareceu que a posição Era realmente legal No primeiro ataque do Cerro Portenho Brás É É Uma grande bola E assim Mérito do Cerro também Por conseguir recuperar essa bola No campo de ataque Uma jogada na primeira parte individual Ele consegue levar vantagem sobre o Gustavo Gomes E corta para dentro E aí Mérito também do atacante Que ataca a linha Num movimento muito bem feito O chamado de facão Ele faz uma diagonal Sai do zagueiro Vai para as costas do outro E consegue receber o passe em condição O Everton ainda sai Para fazer a defesa Consegue fazer a defesa parcial Mas a bola acaba sobrando para o Cerro Que sai na frente com o mesmo jogo Arbitragem Usando ali a linha Para fazer a conferência Vamos aguardar a decisão Do Fernando Rapalini Leonardo Gaciba Contigo Eu achei estranho Que eles estão utilizando a linha horizontal Não causaram Não traçaram aquela linha Vertical Foi o que mostraram ali no vídeo Me parece Pelo ponto de contato Se o ponto de contato O ponto de lançamento É esse frame parado Me parece Que a situação do jogador Que a posição Do atleta Ele é legal O bom seria fazer essa linha Pela câmera invertida Onde a gente consegue Tanto o defensor do Palmeiras Como o atacante Do cerro que eu tenho Em relação ao jogado Mas fiquei com a mesma sensação sua Gol legal É, está confirmado o gol Não era um lance simples Para o Bandeira Repito Olhando aqui no estádio Da Cabine A minha primeira impressão Era até de impedimento Mas depois A linha de play Até sim O traçar das linhas Deu para a gente perceber Que a posição era boa Nos centímetros Mas era boa E o Cerro Portenho Abre o placar 1 a 0 Gol de Bobadilha 21 anos Revelado nas categorias De base do Cerro Deixou lá dentro De cabeça Tem muita coisa ainda Para acontecer O primeiro gol dele Nessa Libertadores Lembrando que O Cerro jogou Fases prévias Por isso já tem Cinco autores De gols Na Libertadores Agora seis Com o gol Marcado pelo Bobadilha Uma jogada Que nasce Uma bola perdida Do Zé Rafael Lá no meio do campo John John Passou pelo primeiro Abriu espaço Toca em profundidade Aparecia por dentro O Arthur A defesa corta Bota a bola Para fora Escanteio Subiu ali de passagem O goleiro brasileiro Jean Revelado no Bahia Jogou no Atlético Goianiense Passou aqui pelo São Paulo Também Já há algum tempo Defendendo as cores Do Cerro Portenho Do ciclo Palmeiras se prepara Para a cobrança De escanteio Com o Gabriel Menino Mantendo uma grande Sequência de jogos Participando de quase Todos os jogos Do Palmeiras Em 2023 Sendo ele Um dos principais Jogadores Teve aquela conversa Lá do árbitro Já tradicional Bateu por baixo Menino A sobra Flaco Lopes Estava de olho Nesse rebote Ela vem chutada De qualquer maneira Para fora Arremessa Para recomeçar Para o Vandernand Vinícius Nicoletti Conosco Seja bem-vindo Vinícius Tudo bem Paulo Boa noite para você Boa noite para o fã de esportes Só para registrar aqui Que o Abel Ferreira Não esboçou reação Mesmo Na hora do gol O banco do Palmeiras Sim reclamou bastante Navarro Que está ali no banco De reservas E foi advertido E foi advertido Pelo árbitro O Palmeiras Se notabilizou Com o Abel Como time da virada E a torcida Já começou a cantar Isso também Na arquibancada Esse é o segundo jogo Que o Palmeiras Sai atrás Virou na final Do campeonato paulista E saiu atrás Contra o Tom Benz Também conseguiu a vitória O Palmeiras Disputou Não acontecia Faz tempo Interceptação Torcedor Chioto Acabou ficando no chão Agora sim Marcada a falta Para o Serro Portenho Ainda dentro Do campo de defesa Agradecendo já As primeiras participações Libertadores Na ESPN Está ligado O Sérgio Trivela O Jair Com o José Ferreira Também de olho São Palmeirenses O Bruno Sobral Participe você também Fã de esportes Você é o nosso Convidado especial Libertadores Na ESPN A hashtag no Twitter E lembrando Que logo depois do jogo Tem o linha de passe Tudo sobre Palmeiras E Serro Portenho Principalmente Aí a movimentação De Carriço Virada dele Ficou curta Dava ali no meio Do caminho O Dudu Perde e ganha Chega ali com um apetite Para disputar O Zé Rafael Mas Está caído Está caído Gabriel Menino O árbitro Trata de parar A jogada E vem socorrer O meio campista Do Palmeiras Eu falava da sequência Do Gabriel Menino É o atleta Do Palmeiras Com a maior sequência Nesse momento São 16 jogos Consecutivos É impressionante Como recuperou O campo Recuperou espaço Do elenco Gabriel Menino E agora Feito Gols decisivos E tudo Tem feito Um ótimo ano De 2023 Sem dúvida Nenhuma Jogando Uma função Até mais adiantada Do que ele jogou Em vários momentos Na sua passagem Pelo Palmeiras Ele já jogou Já jogou aberto Já jogou de lateral Direito Já jogou de primeiro volante Hoje atua Como segundo volante O Zé Rafael Vem fazendo a função De primeiro volante Vem fazendo muito bem Também essa função E com tudo isso O Gabriel Menino É na temporada Somando os minutos De todas as competições Disputadas até aqui O Gabriel Menino É o oitavo jogador Que mais participou De partidas Que mais jogou Nessa temporada Com a camisa do Palmeiras Você reviu ali A comemoração Dos paraguaios O olhar de lamentação Do Abel Ferreira Tudo certo Gabriel Menino De volta Trabalha com o Eduardo Brock Este é Carrascal Pires da Mota Jogou no Flamengo Já Jogou principalmente Como volante No Flamengo Já se arma o Palmeiras Zé Rafael Bola ficou um pouco Atrás da linha Do corpo dele Caiu o Zé Rafael O árbitro estava ali Posicionado bem perto Do lance Falta marcada E já batida Palmeiras se movimenta Com o Marcos Rocha Tem o levantamento Tentativa com o Arthur Tocou de pé esquerdo O Brock Dominou de cabeça O Dudu Dá combate por ali O Carrascal Deixa correr o árbitro O Cego Porteio vai tentar Arrancada de contra-ataque Saiu mais adiantado O Morales Aí o toque ali por baixo Do Carrascal São os dois volantes O Bobadilha que meteu o gol E o Carrascal Jogam lado a lado No meio de campo Olha o Cego Porteio chegando de novo Cruzamento perigoso Para trás Deu sobra Tchurim Bateu para fora É a bola dos sonhos Do atacante Sobrou Oferecida Ele apareceu no embalo Livre de marcação Para a sorte do Verdão Ela subiu Passou por cima Repare Estava solto Solto Tchurim Fernando Pras É, o Ferro Quando está Está vindo para a gente O Almeida Está sendo muito incisivo Está agredindo muito As jogadas Estão sendo o ponto forte Do Serro Hoje o Menino Está jogando mais Pelo lado esquerdo O Zé fica um pouco Mais pela direita O John John Ele joga pelo lado esquerdo Mas até por característica Ele busca mais A parte central do campo Então o Palmeiras Tem que cuidar Porque agora Vai precisar sair mais Vai precisar se expor mais E o Serro Está dentro do papel dele Já deu duas estocadas E duas estocadas Muito perigosas Aqui pela direita Aquino Falamos ao vivo Do Morumbi Está ligado com a gente Aí o Bobadilha O cara do gol Brecou Solta um pouco mais atrás Dá uma acelerada Ao Aquino Eram dois jogadores Do Palmeiras Fechando a porta por ali Bateu de primeira O Bobadilha Ela tocou no Luan Foi embora O lateral é do Serro Portenho Rodrigo Franzato Escreve aqui já Palmeiras é o time da virada Prepara a reposição O Spinola Busca mais ali O fundo do campo Churim Acompanhado pela marcação Do Luan Deixou escapar o Churim Posse de bola Para o Palmeiras Diga lá Vinícius de Conetti Paulo Uma situação interessante Aqui né O Everton Já reclamou Da arbitragem Porque no lance do Churim Ele bateu Para fora E ele tentou Repor a bola Rapidamente É uma das jogadas Do Palmeiras Puxar esse contra-ata Com o goleiro do Palmeiras O Everton Não autorizou E ele reclamou demais Isso vai ser uma tendência Durante o jogo O Everton Que completa Sua sexta Libertadores Pelo Palmeiras Igualando o goleiro Marcos Tocou de cabeça Ao Lopes Acredita ao Arthur Chega junto dele O Eduardo Broco Para fazer o corte Pois é né Tem isso O Everton Se igualando ao Marcos Em número de participações Na Libertadores Não em número de jogos ainda Parece ser questão de tempo 57 a 53 De novo no Serro Portenho Carriço Ficou com a bola Teve ali uma segunda chance O toque foi mal feito Pelo Carrascal Direto para fora Ô Paulo E tem uma coisa interessante No Palmeiras né Como o Pras falou O John John A gente imaginava Que talvez ele fosse Começar o jogo centralizado O Dudu Do lado esquerdo E o Arthur Do lado direito Não é o que está acontecendo né O Dudu começou lá Do lado direito E o Arthur e o John John Os dois estão jogando Mais centralizados né Quem joga pelo lado esquerdo Mais aberto É o Vanderlande É o lateral que sobe O John John dá esse espaço E joga centralizado com o Arthur Para permitir As subidas do Vanderlande Pelo lado esquerdo E o Marcos Rocha Tem ficado mais atrás Tem liberdade Ganhou no pé de ferro Mas acaba parando na cobertura Aquino volta Com Aquino corre Ele é atacante Corre mais aqui Pelo corredor direito E veio ajudar o lateral O Espínola Torcedor aumenta O volume de novo Palmeiras procurando A primeira vitória O Palmeiras recordista Na edição passada Venceu todos os jogos Na fase de grupos Estabelecendo a melhor Campanha da história Vai o Arthur Para a cobrança Movimentação ensaiada Dudu Arthur Cruzamento perigoso De pé direito Gustavo Gomes Ele estava tentando Acertar o passo ali No susto tocou Ela se perdeu É tiro de meta E as PN Star Plus O esporte passa aqui Vai o Jean Para bater para frente Vamos juntos Fãs de esportes Você vai chegando Se ligando Em todo o Brasil Com exclusividade Tem Palmeiras E Cerro Portenho E claro Já pintam as vaias Para a demora Do Meteu a cabeça Na bola O Gabriel Menino Pegou só de raspão Por trás dele Vanderlan Acabou dando certo Aí John John Duas revelações Das categorias de base No Palmeiras Estaria apertado Pelo Morales O Luan Bola mal Atravessada No risco Só que o árbitro Parou e pegou A falta no Luan O bola esquisita Rolando ali Na entrada Na área O Everton Já faz a ligação Defesa Ataque Acredita O Arthur Deu sobra No embalo Apareceu o Dudu Arriscou de fora Passou a esquerda Ele fica reclamando Dizendo que houve um desvio No meio do caminho Queria o escanteio O árbitro está apontando Só o tiro Sai ali Dá uma catimbada Nós vamos rever o detalhe O Dudu batendo E a bola passando Olha Está dizendo ali Resvalou Resvalou Tocou Tocou nele Para a arbitragem Não São imagens ao vivo Aqui do Morumbi No Morumbi O Palmeiras Atuou cinco vezes Como mandante Na Libertadores Só perdeu Uma vez Em 1979 Perdeu Para o Guarani Depois venceu O Corinthians Três vezes seguidas E empatou 0 a 0 Com o Boca Juniors Na decisão do ano 2000 Flaco Lopes Na disputa Ganhou Botou na frente Saiu Tocou na bola Flaco Lopes O Jean defendeu Ele se pôs Na frente Do atacante Do Palmeiras Que está cada vez Mais confiante Com personalidade Marcou nos últimos Quatro jogos Palmeiras Fica com o escanteio É Não está fácil Ali O enroscar Dentro da área Tanto que o árbitro Vai tentar colocar a ordem Antes de autorizar A batida A cobrança A na bola O Gabriel Menino Você vê Como é bom Libertadores E tem mais um papo Tem mais um papo Antes Agora sim De apitar Para autorizar Gabriel Menino Bateu Primeiro atraso Tirou sem problemas O Bombadilha Pega a sobra O Marcos Rocha Recomeça a jogada De ataque do Palmeiras Vem o cruzamento Do Menino Fechou o Espíndola Mandou o picão Direto pela linha lateral Palmeiras já Mais presente Ali no campo de ataque E aí o Fernando Rapalini Já tem bastante tempo De Libertadores Habita Libertadores Desde 2015 O árbitro do jogo É de olho nele Leonardo Gaciba Todo o nosso time Para trazer para você Todos os detalhes Dessa noite De Comebol Libertadores Grupo C É, o jogo está parado aqui Agora sim vai autorizar Uma coisa estava sendo checada Marcos Rocha Costuma botar Força nos braços Arremessa É um cruzamento Ali para dentro Na área Toque de cabeça Do Aquino Bateu de qualquer jeito Ali na bola O Baez Acabou se virando bem O Luan Marcos Rocha Cortou Para dentro Passe não foi Na medida Para o Zé Rafael Jogador do Cervo Portenho Ficou pedindo a falta O Tiurinho O árbitro deixou seguir John John Puxou no pé esquerdo Cruzamento perigoso Sobra lá Do outro lado Fica com o Carriço Aí Baez Estica Morales Ele no mano A mano com o Luan É jogada perigosa Deu uma balançada No corpo Morales Se apresenta Para receber o Carriço Agora passa por ele Aí o Palmeiras Vai tentar aproveitar Para sair com um pouco Mais de velocidade Cortou o John John Tudo Vai chegando ali Um pouco mais perto Do Baez Inverte o lado Da jogada É cruzamento Arthur Escorou de cabeça Vem de trás O Gabriel Menino Ele ficou sem opção Palmeiras insiste Está valendo Arthur Para fazer cruzamento Agora fechado Mergulha Para tirar dali O Pires da Mota E foi campeão Da Libertadores Quando defendeu O Flamengo Fernando Bras Te surpreendeu A escalação Do John John No time titular Com o Hendrick Ficando no banco De reservas Paulo surpreende Mas dentro de campo Ele está fazendo Por merecer a escalação Acho que do Palmeiras Agora até agora No jogo É o jogador mais lúcido Mais intenso O que está criando As jogadas de maior perigo Está fazendo o time jogar Agora o Palmeiras Está provando Do próprio veneno O Palmeiras é um time De transição Não é um time Que trabalha muito a bola É um time Que faz transição rápida E o Serro Está fazendo isso Tanto que as primeiras As primeiras jogadas De perigo do Serro Foram todas transições Muito rápidas Não dando tempo Do Palmeiras Se repulsionar Agradecendo aqui Ayrton Pontes O Aldair Está conosco Francisco Salles Também Levantamento foi feito Essa vai sobrando ali Para o Marcos Rocha Ele deixou correr Marcos Rocha Recordista No geral De participações Na Libertadores Ele iguala O recorde Olhando para jogadores Brasileiros Número de participações Do Fábio Atualmente no Fluminense O Fábio Santos Que é jogador Do Corinthians E o Hever Do Galo Chegando a 11 participações Em sua história Na Libertadores Olha a experiência Para o lateral Marcos Rocha Que você acabou de ver Na tela Paulo Oi Vinicius O John John Citou Aí agora Está fazendo apenas A segunda partida Dele como titular Começou jogando Contra o Tom Benz Ele tem 20 anos Ele tem 20 anos Formado Nas categorias de base Do Palmeiras Sexto jogo No geral E ele disse Ele recebeu As dicas As dicas do Rafael Veiga Para jogar nessa função De camisa 10 Que é a posição dele Original Vamos ver se ele Está ouvindo bem Está seguindo bem As dicas do Veiga Que falta Faz o Veiga Se recuperando De um problema muscular Fora Fora de ação Também o Rony Marcos Rocha Toque do Dudu Para ele Arthur Conseguiu ficar com a bola E recuou muito curto Para o Dudu Ali no meio do caminho Baez Colocando pela linha lateral E lá vem o Marcos Rocha O dono da bola Libertadores Na ESPN Você participando Com a gente Agradecendo a conta Porco sempre Do Instagram Também participando A remessa Marcos Rocha Estava na parada Ali o Eduardo Broch Recentemente O brasileiro Eduardo Broch Teve uma passagem No Cruzeiro Jogou no Ceará No Goiás Lá atrás Chegou agora Em 2023 Um brasileiro Mais um brasileiro Tentando a sorte No futebol do Paraguai Um desses brasileiros Perdidos Digamos assim Na América do Sul E lá vai Marcos Rocha E tome Arremesso Para dentro Na área Acabou passando No vazio O Flaco Lopes Disputa pela sobra Envolvendo o Zé Rafael Que cometeu a falta E parado o jogo A torcida vai O Serro Portem O Serro Portem Vai ganhar Mais alguns segundos E as PN Star Plus O Sport passa aqui Você viu ali como o Lopes Ganha na corrida Do Brock E a saída do Brock E a saída do Jean Foi precisa Para avafar Saiu de braços abertos Ficou grande Na frente do Lopes O goleiro brasileiro Jean Carriço Na disputa Deu sobra O Tchurim 1 para o Serro Portem 0 para o Pauleiras John John Com liberdade Se manda ao garoto Passa E é opção O Gabriel Menino Cortou o John John Aí a bola rolada Para o Vanderland Deu sobra John John Abertura feita Com o Gabriel Menino Que tem condição legal Está ali no cantinho Do campo Encosta e recebe Vanderland Vem cruzamento Segunda trave Passou pelo Dudu Arthur de primeira Jean Arthur de novo O Arthur parou Na boa defesa Do goleiro Do Serro Portem Insiste o Palmeiras Dudu girou Batendo de pé esquerdo Ela desfiada Na zaga Acabou a amortecida O Jean correu atrás Para evitar o escanteio O Arthur bateu Bateu cruzado Bateu firme Defesa difícil Difícil do goleiro Jean Para impedir o empate Aqui no Morumbi É o Palmeiras melhorou Bastante Nos últimos 10 minutos Tem produzido Mais ofensivamente Sobe com muitos jogadores Então tem o Vanderlande Jogando bem aberto Pela esquerda E trabalhando muitas vezes Com o John John O Arthur no meio O Dudu Lá pelo lado direito O problema é que tinha finalizado Pouco no alvo até aqui Só aquela finalização Do Lopes Até esse último minuto Quando o Arthur conseguiu Finalizar duas vezes Embora a bola não tenha chegado Às mãos do goleiro Jean Aí o Lopes Falou Contra o Palmeiras Na carreira Duas vitórias Do Pires da Mota E duas derrotas Repito Jogou pelo Flamengo Cobrança de falta Gabriel Menino Posicionado Bateu Direto pra dentro Da pequena área Tirou mais uma O goleiro Jean Palmeiras tem de começar Tudo de novo Este é Vanderlande Aí o garoto da base Pra outro garoto Das categorias de base Tem sido um celeiro De De belas promessas A categoria de base Do Palmeiras A abertura foi feita Pelo Luan Tava ali como um armador Amortece o Vanderlande Impede a saída da bola Acabou perdendo depois O último toque é nele O arremesso É do Sevo Portenho Que vai vencendo Aqui no Morumbi Por 1x0 Na história Dos duelos Entre essas duas equipes Seis vitórias Do Palmeiras Quatro empates E duas vitórias Do Sevo Portenho O detalhe é que Essas duas vitórias Do Sevo Foram em território brasileiro Em 2006 Na fase de grupos 3x2 E em 2018 1x0 Espino lá Jogou no risco Aí Carriço Agora se apresentando Mais aqui pelo lado direito Subida de cabeça Do Luan Zé Rafael Decide recomeçar Aí Marcos Rocha Recebeu Já tocando de primeira O Zé Rafael Ele volta No Gustavo Gomes Paraguaio Como é Paraguaio A abertura Funciona como se fosse Um lateral direito Foi empurrado Teve a carga A falta está marcada Com quase 30 minutos Já do primeiro tempo Vamos com quase meia hora Libertadores Na ESPN Você participa Lembrando que tem Linha de passe Logo depois Linha de passe Vamos juntos Fãs de esportes Ali o Pires da bota Deixando a bola escorregar Até o goleiro Jean Fez ali a proteção Escolto Libertadores da América Fase de grupos Cada jogo é importante Eduardo Broca Palmeiras Em busca da primeira vitória Foi derrotado na Bolívia Com o chamado Team Alternativo De Tantra Altitude Perdeu para o Bolívia Na primeira rodada E ali o O pezão erguido Assolado No Gustavo Gomes E o árbitro Apresentando o cartão amarelo Para o Churim Leonardo Gaciba Essa é uma entrada Clássica de temeridade Como dizem os espanhóis Como dizem os latinos Com La Plante Com a sola da chupira Claramente ele Não é que ele coloque em risco A integridade Mas ele não leva em conta O risco Para o jogador adversário Bem apresentado o cartão Aí o Jean Vamos juntos É você foi de esportes Também ligado no futebol internacional Amanhã começando Uma nova rodada As principais ligas europeias Você curte aqui Nos canais ESPN E Star Plus Zé Rafael Domina o levote Vem trazendo pela meia direita Encosta ali O Carrascal O Carrascal Esse Carrascal Que se tornou mais famoso Revelado no River Plate Está hoje no CSKA Moscou Alguns chamavam de Neymar colombiano O Carrascal O primo desse Esse aqui é volantão Joga ali lado a lado Com o Bobadilha Mais uma falta Tem o Palmeiras Nem um pouco de descrição Nesse empurrão A falta claríssima Ali no Dudu O árbitro Mostra lapido Jogadores do Palmeiras Vão se aproximando Ali da entrada da área Vai dando O Sevo Portenho 1 a 0 Imagens ao vivo Aqui do Morumbi Zona Sul de São Paulo É vai o Gabriel Menino Agora candidato único A cobrança Deixou de lado Marcos Rocha Devolveu no Menino Ele olha pra dentro da área Mais uma vez O Marcos Rocha O torcedor Não gostou muito Não dessa combinação Queria o cruzamento O lançamento O Palmeiras Com vários jogadores altos Ali dentro Os dois ficaram Trocando passes E a defesa do Serro Tirou Marcos Rocha Orienta Gabriel Menino Indica o melhor caminho Lá vai o Marcos Rocha Pro arremesso Forte Entrada da pequena área Ela desfiada Foi embora O último toque Foi do Eduardo Broca Escanteio Escanteio O Palmeiras Tentando crescer No jogo Olha lá Disputa por espaço Ali dentro da área Zé Rafael na parada Gabriel Menino Levantamento De pé direito Sobe pra aliviar O Tchurinho Ela volta no Menino Que tem um pouco mais atrás O Marcos Rocha É pra ele o passe Agora sim Vem a bola despejada Ali dentro na área Dominou o Arthur Bateu Fechado Fechado demais Defende Sem problemas O Jean ESPN Star Plus O Esporte Passa aqui Everton Morales Correu ali pra perto dele Lançamento do goleiro do Palmeiras Foi preciso Foi legal também O domínio do Arthur Traz pra dentro Passa o Dudu Puxa a marcação Vem a bola no Lopes Vendei o pé de pau Nessa pra dominar o Lopes Escapuliu A cobertura Tava ali Vai dando Serro Portenho 1 a 0 Gol do Bobadira Você viu ali Calminho Quietinho O técnico Abel Ferreira A comissão técnica Do Abel No último sábado Completou 200 jogos 200 jogos Pelo Palmeiras O Abel Tem 180 Aí não estão Computados Os jogos Em que não participou Por estar suspenso Portanto comissão técnica Do Abel 200 jogos 201 hoje O Abel chegando A 181 jogos A beira do gramado Técnico histórico Histórico Da vida do Palmeiras Prepara a movimentação O Everton Manda lançamento Em busca do Dudu Interceptação de Paes Marcos Rocha Prepara a movimentação Vai dando Serro Portenho 1 a 0 Gol de Bobadira E você viu ali O técnico Facundo Sava Conseguiu O grande resultado Da carreira dele Na temporada passada Foi campeão Da Copa Argentina Com o Patronato Deixando pelo caminho River Plate Boca Juniors Levou o Patronato Ao Libertadores O Patronato Está naquele único grupo Que não tem brasileiros Na Libertadores Aí se mandou Não houve a renovação De contrato Assume um peso pesado No futebol sul-americano Técnico do Serro Portenho Desde fevereiro Dudu Tava meio torto Ali pra tocar de cabeça Recuperação de Chum Chum No meio do caminho O garoto Vanderlande Palmeiras tem 10 10 no elenco Oficial Formados Em suas categorias De base Vários deles em ação O campo Ergueu a cabeça O Luan Se apresenta mais perto Da linha lateral Gabriel Menino E a marcação Não dá folga Aí o Luan Na temporada passada Se cruzaram Esses dois times Nas oitavas de final O Palmeiras Passou por cima Do Serro Portenho Toque por dentro Churinho Antes da chegada Da bola Ergueu a cabeça Dado o campo De ataque O lateral Baez Morales Se posiciona Dentro da área Vem o cruzamento Forte demais Ela fica oferecida Ao Vanderlande Que preferiu usar o corpo E ganhar o arremesso Jean É, eu queria destacar A partida que faz O lateral esquerdo Do Serro Portenho Até aqui O Baez Porque ele vem subindo Muito quando tem A possibilidade Por ali acontecer Os melhores momentos Ofensivos do time Do Serro Portenho Mas também está marcando Muito bem Num setor de campo Em que o Palmeiras Tem o Dudu Tem o Dudu Eles estão até Invertendo ali De posição De vez em quando Para tentar confundir A marcação E a marcação Não está sendo confundida Quer dizer Apesar de terem Dois jogadores De muita qualidade Por aquele lado O Palmeiras Não está conseguindo Criar tanto ali E por isso Embora tenha volume Embora esteja chegando Bem mais do que No começo da partida As finalizações No algo De fato Foram muito poucas Até aqui Uma finalização Apenas aquela do Lopes As outras foram Finalizações ali Bloqueadas Pelos zagueiros Antes que chegassem Ao goleiro Botou de pico Para frente O John John Essa ficou oferecida Ao Gabriel Menino Olha o Didal Dudu Transição Bola rolada Até o Marcos Rocha Marcos Rocha Dá nele Bola Jogo direto Pela linha lateral Vinícius Nicoletti Paulo Destacar o Abel Ferreira Diferente como A gente costuma ver Ele está muito quieto No banco de reservas A beira do gramado Não reclama da arbitragem Como ele também Costuma fazer E falando até pouco Com o time Será que ele tomou Uma bronca Da esposa Depois da expulsão Contra o Cuiabá Ou o frio Mas está diferente Do normal Do técnico Abel Ferreira É até uma boa pergunta Para eu fazer Para quem já Já viveu Muitas e muitas Situações No futebol Essa coisa Do Palmeiras Mas não jogar Exatamente na sua casa Já já vai falar Sobre isso O Fernando Praz O segundo Portenho estava tentando No passe longo A chegada O Luan Colocou para fora É mando Mando Bespo Com M Maiúsculo Praz Ou muda um pouquinho É um pouco diferente Até porque Se tu perguntasse Para o Palmeiras Se pudesse escolher Entre o Allianz E o Morumbi O Palmeiras Preferia jogar no Allianz No Allianz Tu tem um gramado Diferente A torcida Fica mais próxima O jogador Tem referências Diferentes De posicionamento De orientação E Então É realmente A casa do Palmeiras Mas não é Desculpa nenhuma Para não apresentar Um bom futebol O Morumbi O principal Que tem É excepcional Dominou o Arthur Agora são dois Do Palmeiras Contra dois Da defesa Do Jango Portenho Arthur Chamou no pé esquerdo Cortou Deu sobra ainda John John Bateu de primeira Menino Subiu demais Foi embora Um raro momento O Palmeiras Teve a chance De pegar no mano A mano A defesa Do Cerro Portenho Repare Chegou batendo Gabriel Menino Pegou muito Muito Embaixo Se lamenta Ela foi embora E as PN Star Plus O Esporte Passa aqui E o relógio anda E o primeiro tempo Vai para a sua parte final Vamos nos aproximando De 40 minutos Vai dando Cerro Portenho 1 a 0 Palmeiras Palmeiras com seus Desfalques Relevantes Importantes Murilo Murilo e Jailson Estão suspensos O Rony Com a fratura No antebraço Rafael Veiga A gente já falou O Bruno Tabata Que poderia ser opção Para hoje Também Já no processo De transição Para voltar O Mike Também Palmeiras Com seus problemas Jogadores Suspensos E machucados E ali a falta Coletida pelo Gabriel Menino Você está revendo Cerro Portenho Vai ao ataque O Cerro tem 5 vitórias Nos últimos 5 jogos Na Libertadores Vem para trabalhar o Aquino Mas não está valendo O Cerro venceu Nos 4 jogos Que disputou Na fase preliminar Venceu O Barcelona de Guayaquil Portanto são 5 vitórias Consecutivas Pela primeira vez Em sua história O Cerro Portenho Chega Nessa sequência E tem a falta Para bater Aquino No levantamento Fechado Tirou no soco O Everton Ela ficou com mais Arriscou E mandou para muito Muito longe do gol Reposição rápida Do Everton Demira o Aquino Colocou a bola No meio de 2 Ganhou a falta Falta cometida Pelo Flaco Lopes Como você Avalia o primeiro tempo Do Palmeiras De onde? Não foi um bom Primeiro tempo Eu acho que a gente Esperava mais Do Palmeiras Claro que são 4 Ou 5 titulares Desfalcando a equipe Mas se a gente olhar O John John Foi a grande surpresa Talvez tenha sido Como disse o Prazer O jogador Até do Palmeiras Nesse primeiro tempo Então eu acho que Até os principais Nomes do Palmeiras Ou aqueles De quem a gente Espera mais Estiveram abaixo Do que a gente Costuma ver Isso vale para o Dudu Isso vale para o próprio Arthur O Zé Rafael Que vem fazendo Uma temporada excepcional Acabou perdendo a bola Ali no lance do gol Então é um Palmeiras Que está abaixo Sim Embora tenha melhorado Na segunda parte Do primeiro tempo Outra vez parado O jogo O torcedor se irrita Acha que o árbitro Está picando A partida Falta marcada Mostra ele bola Para o Serro Ali perto Mais perto Da região da área Nós estamos revendo Tchurin Tocado Maior do jogo Vanderlande Vanderlande Se apresentou Vanderlande se apresentou Aí Gabriel Menino Devolve no Rocha Um para o Serro Portenho Zero para o Palmeiras Se o Serro Portenho Venceu o jogo Hoje ele vai a seis pontos Se isola Na liderança do grupo Muita, muita coisa ainda Para acontecer Você torcedor do Palmeiras Você ligado no Verdão Nessa noite de quinta-feira Aqui nos canais ESPN Paulo, só que para fazer Isso que eu falei anteriormente O Rocha teria que mudar de função Porque hoje o Rocha É praticamente um terceiro zagueiro Arthur, pé esquerdo Cruzamento A defesa rebateu Corre atrás do Gabriel Menino Serro Portenho Lá todo atrás da linha da bola Menino, lançamento longo Para a disputa no alto Luan, cabeceou O árbitro já parava Pelo jeito pegando a posição De impedimento Do ataque do Verdão Fã de esporte Você sabia que a segunda temporada Da série O Rei da TV Já chegou ao Star Plus Com toda a nostalgia dos anos 90 Pois é Assista ao Rei da TV Temporada 2 Exclusividade Star Plus Não deixe de assinar Reposição do goleiro Jean Subiu Dando uma biliscada na bola O Gustavo Gomes Palmeiras Palmeiras acaba ficando com O lateral Você está vendo aí o Luan Também dos mais experientes Sete edições de Libertadores Com a cabeça do Palmeiras Lá vem o John John Corre atrás dele O Pines da Mota John John contra 2 Está lá perto também O Carrascal Informa-se um bom Em volta do John John Impressionante Garoto do Palmeiras Se aproximando ali Do canto do campo Da linha lateral Acompanhado por 2 Depois por 3 E tinha um quarto Ali de Lampuja Tem um mérito também Da intensidade Da marcação Desse cerro porteio De fato eles tiram Todo e qualquer espaço O Palmeiras ali Passou da linha central Eles tiram esse espaço Não deixam o Palmeiras Jogar A marcação vem Muito bem encaixada Como disse o Pras Agora há pouco E claro O Rocha está jogando Como um terceiro zagueiro Porque o Vanderlan Na hora que o Palmeiras Tem a bola Ele está na linha Do John John Do Dudu Do Arthur Eles foram ali Uma linha de 4 Praticamente Atrás do centroavante Que hoje sim É o Flávio Lopes Aí o Marcos Rocha Posicionado como se fosse Mesmo um zagueiro Vem a bola Com muita força Para o John John A falta foi marcada Falta cometida Pelo Espínola Que também fecha Quando o seu portanto Está sem a bola Ele fecha Como se fosse Um terceiro zagueiro E o Vanderson Ganha Outras opções Marcando os lados Aí o Vanderlan Contra o Carriço Puxou Chegou na linha de fundo Conseguiu a brecha Cruzamento feito É Apanhou um pouquinho Da bola Né Tiurinho Mas Olha lá Tirou Gabriel Menino Recebeu por dentro Zé Rafael Este é Gustavo Gomes O torcedor Volta a puxar Com mais força O grito de Palmeiras Aqui no Morumi Passou pelo Dudu Passou pelo Bais Acabou não tocando Em ninguém Vai começar tudo De novo O Cerro Portenho Nós vamos até 49 minutos Repare Os lados de 46 Nesta primeira etapa É a segunda rodada Fase de grupos Comebol Libertadores Rodada vai terminando Nesta quinta-feira Depois Em duas semanas Em duas semanas A terceira rodada Rodada três Dudu Dominou o rebote Chegou perigosamente O passe No Flaco Lopes Gabriel Menino Agora mais adiantado Marcos Rocha Inverte o lado Com o Vanderland Palmeiras leva Bastante gente Ali pra região Da área do Cerro Gabriel Menino Tocou de primeiro John John Tocou na fogueira O Morales Já ganha Botando na frente Acompanha lá Do outro lado Está livre O Tchurin Morales Para o lado direito Ficou sem a chance De bater John John Com ele até o final Para travar O que poderia ser Um cruzamento Ela se perdeu Foi embora Escanteio E para consertar A bobagem Que ele próprio fez Foi Agora chegou muito Cuidadoso ali Para não cometer O pênalti Porque as vezes Ali no No susto Ele pode chegar Ali para tentar Impedir a jogada E chegar mais forte Cometer a penalidade Não Ele teve esse cuidado E conseguiu chegar Para consertar O erro ali Do seu passe Ainda no campo De ataque E o Aquino Está com pressa Para bater o escanteio O Aquino Teve uma relâmpago Passagem pelo Fluminense 2016 É um argentino Também de 31 anos Ali cheio de indicações O relógio anda O torcedor do Palmeiras Vai ficando cada vez Mais irritado Não foi dos sonhos O primeiro tempo Vai dando o cerro Portem 1 a 0 Carrisso Dentro da área Meteu o cruzamento Ela vem escorada De cabeça Perde Espínola E ele estava livre Acabou cabeceando Meio no susto O Eduardo Brock É quem ajeita O Espínola Você vai reparar Ajeitada Do Eduardo Brock O Espínola Parecia ali Ter condição legal Meteu a cabeçada Por cima Do gol do Palmeiras Restore Do primeiro tempo E lá vai o Wanderlán Grande arrancada Conseguiu equilibrar O corpo Está na linha de fundo Só que aí o árbitro Dá a falta Apresenta o cartão amarelo Para o Aquino Ele esperou um pouquinho Negaciba Como não pintou a vantagem Falta perigosa Para o Palmeiras E cartão para o Aquino Excelente interpretação Paulo Vê aí a falta Esse é o momento da falta Jogador do Palmeiras Claramente Ele tenta prosseguir Na jogada Mas aquele toque Aquele desequilíbrio Fez com que ele perdesse A vantagem Da jogada Então o árbitro Tem todo o direito E dever De regressar Marcar a falta E aplicar o cartão amarelo Para o ataque premissor É, entre direitos E deveres O Palmeiras tem a falta Ali no pico da grande área Momento final Momento final Já passamos dos 49 Talvez O último ataque A última possibilidade Do primeiro tempo Foi autorizado Gabriel Menino Bateu Aí é pra terminar Foi muito mal nessa O Menino jogou Pra longe do gol Aponta ao centro do campo O Fernando Rappanini Um para o Cerro Portenho Gol de Bobadilha Zero para o Palmeiras Aqui bem à minha frente O Abel Ferreira já Dizendo alguma coisa Pra alguém da comissão técnica Pode ser Já pedindo alguém Pro início do segundo tempo Palmeiras vai perdendo No Morumbi Você tá revendo aí Gol do Bobadilha Tocando de cabeça Vibração O Bobadilha fez 1x0 Pro Cerro Nós vamos ao intervalo Alex de 100 Vem apresentando Daqui a pouco As nossas atrações Você segue ligado Com a gente ESPN Star Plus Em noite de Libertadores Em noite de alegria Paraguaia Por enquanto O esporte passa aqui Vai pra cima Faz um esporte em bete aí Amistad Patrocinador oficial Da Comebol Libertadores Bora o Carriço Então Samúdio Em ação A partir de agora Carriço Diga-se Participou pouco Do primeiro tempo até É E a mudança É de um jogador Da mesma posição Né Ambos atuam Abertos Pelo lado esquerdo São jogadores Ofensivos O Carriço se dedicou Muito à marcação Como acredito Que o Samúdio Também vá fazer Fechando essa segunda Linha de 4 Do time do Cerro Portem E no Palmeiras É aquela história O Richard Hughes Nos minutos Que jogou no Palmeiras Até agora E no total Foram 74 15 na Copa do Brasil 15 no Brasileiro E 44 Contra o Bolívar Na Libertadores Ele entrou Muito bem Claro que são apenas 74 minutos Agora Entra no lugar do menino Que como a gente falou Inclusive no primeiro tempo Esteve bem abaixo Do que o menino Tem jogado Inclusive Em acertar o álcool Ele tem acertado Muitas finalizações De longa distância Também nesse aspecto Não foi bem No primeiro tempo E o Richard Hughes Se mostrou Já no Guarani Um jogador de muita chegada Embora seja Um volante Então vamos ver Agora talvez ele tenha Que inverter com o Zé Rafael Porque é um volante Que costuma jogar mais Pelo lado direito Vamos ver como vai ser Tanto que já se coloca Mais para esse lado aqui Praça É E a princípio Tem versão de lado De Dudu Com Aliás Ele muda os três Ele traz o John John Pra dentro O Dudu do lado esquerdo E o Arthur do lado direito É como começa O segundo tempo Aqui no estádio do Amorumi E uma curiosidade São dois ex-jogadores Do Guarani A partir de agora Em ação Porque o Samud Teve uma passagem Também Pelo time de Campinas O paraguaio Que vem pra este segundo tempo Com a camisa De número 18 Claro que não tem pressa Pra reposição O Jean Vamos juntos Torcedor do Palmeiras Ligado Aflito né O primeiro tempo Não fluiu Não fluiu Nós temos também A galera dos secadores Que estão de olho Neste jogo Com toda certeza O Palmeiras Um alvo Daqueles que Que disputam A Libertadores Paulo E assim né A gente não sabe O que vai acontecer ainda Mas A gente pode começar A ter ideias Do que essas mudanças Do Abel Podem trazer né Arthur e Dudu Pé trocado Jogando do lado Do lado de fora Pra quê? Pra trazer pra dentro John John centralizado Pra conduzir o jogo Lá vem Morales Deixou O passe ruim De lado Recuperação do Palmeiras Se manda aqui Pra perto Da linha lateral Arthur Perseguido por 2 3 Leve toque Na bola do Carrascal Este é Paz Elogiado pelo Jean-Odi No primeiro tempo Esperto de ladrão John John Passe do Flaco Lopes Não foi no capricho Recuperação de Rios Levantamento De primeira Do Zé Rafael Ficou na cabeçada Do Spino lá O Palmeiras Segue trabalhando Vem Luan Aí o torcedor Já chia Já reclama Não gostou Do passe errado O Serro Portenho Pode se armar Perigosamente Disputa ali Do Churinho Arthur Ele fez um bom movimento Pra Finta Pra tirar da jogada O Paz Mas quando partiu Atrás da bola Era tarde demais Ô Paulo Só pra complementar Eu falei do posicionamento Da posição de cada um Aí isso deriva As funções O que a gente vai ver Com o Arthur jogando Pelo lado direito Do lado esquerdo Eles podem trazer mais pro meio E aí eles podem fazer o que? Podem tirar O Serro da zona de conforto Porque o Serro Tava muito encaixado No Palmeiras Os jogadores Tavam muito referenciados Dudu trazendo pra dentro Arthur trazendo pra dentro Abrindo O campo Pra alguém passar Ele também vai tirar Essas referências As referências vão ter que sair Dessas zonas de conforto Pra ir atrás Atrás desses jogadores Porque esses jogadores Necessitam de marcação Então pode mexer um pouquinho Com esse sistema defensivo Do Serro Tá tudo certo com o Churinho O jogo já recomeçou Palmeiras tem pressa O Marcos Rocha Que é a bola Cadê a bola? Cadê a bola? Agora chegou Ô Paulo E em relação a essas mudanças Assim É engraçado que Na hora que saiu a escalação A divulgação dos nomes Acho que A maioria das pessoas Desenhou O campinho tático Desse jeito Arthur na direita Dudu na esquerda E John John centralizado Seria vamos dizer O mais óbvio Não foi a maneira Como o Palmeiras jogou Até porque Repito O Vanderland fez parte Dessa linha Durante praticamente O jogo todo Que se passou Em boa parte Do campo de ataque Do Palmeiras E eu achei que o Abel Até que Achei que fosse fazer Isso antes Sabe Ele é um técnico Muito inquieto As coisas estavam encaixadas Pro Serro Portem Imaginei que ele fosse Mudar antes E fazer essas alterações De posicionamento Ainda no primeiro tempo Faz agora No início do segundo Ali a arrancada Do Vanderland Conseguiu equilibrar O corpo Seguiu no lance A abertura foi feita Com o Dudu Volta ao Serro Portem Vem o Palmeiras Vem o Palmeiras pro ataque Em busca do empate Pra depois Buscar a virada Pra buscar a primeira vitória Na fase de grupos É a Libertadores 2023 Agitando a programação Dos canais ESPN Olha o John John Acabou desarmado Pelo Bobadilho Um pouco mais atrás O Pires O Pires da Mota Bobadilho Bobadilho Aí ganhou no ombro Ombro a ombro O Vanderland Acionado o Dudu Tá meio desorganizado No campo de defesa O Serro Portem Dudu As pedaladas Ergueu a cabeça John John de frente Pro gol Ela ficou no Brock Fios Puxadinha pro lado direito Marcos Rocha Olhou pra dentro da área Preferiu não arriscar o cruzamento Trabalha pelo chão Zé Rafael Tá de olho nele já O Samúdio Ali sozinho Isolado Naquele ponto do campo Zé Rafael Chegou agora o apoio Vanderland Pé esquerdo Cruzamento feito Tá ali dentro da área O Flaco Lopes Zagueiro subiu com ele Ele tirou Aí o Palmeiras Recomeça E o torcedor Começa a cantar Com mais força Com mais apetite aqui Imagens ao vivo Do Morumbi Vanderland Ele volta fácil O Luan Vem Hendrick Já já Tá tirando o agasalho Deu aquele pique Tava no aquecimento Atrás do gol E não só o Hendrick Pelo jeito Teremos duas mudanças No Palmeiras Daqui a pouquinho O Chilô Perdeu O Marcos Rocha Aquino Ele ofereceu o corpo Para o Marcos Rocha Ele não pediu Ele implorou Pela falta O Marcos Rocha Chegou empurrando E levou o cartão amarelo Leonardo Gaciba Perfeito Perfeito né Esse é o cartão Justo Mas cavado Olha lá O Aquino Procurando evitar Que o Marcos Rocha Chegasse na bola Colocando seu corpo Entre a bola E o jogador Do Palmeiras E o Marcos Com toda a sua experiência Podia ter dado uma freadinha Sair pelo lado Mas preferiu Dar uma atropelada Aí E aí não tem volta Ataque promissor Cartão amarelo Bem aplicado Já já Então Duas mudanças No ataque Pelo jeito Navarro E Hendrick Exatamente É O Abel conversou Com os dois ali Mostrou a pranchetinha Do Navarro E também Depois o Hendrick Chegou depois Vamos ver Quem vai sair daqui Enquanto isso Bate falta O Aquino Direto na direção Do gol Defendeu o Everton Ele busca Saída rápida Mesmo ali Bloqueado Parecia um jogador De futebol americano Conseguiu A reposição Com Flaco Lopes Já já Então Duas novidades No ataque Do Palmeiras Participe Fã de esportes Libertadores Na ESPN Marcos Rocha Tocou Se estica O John John Bateu de leve Na bola Aí Morales Pra girar Com habilidade O Morales Depois Pouca habilidade Do Carrascal Errou o passe Vanderlan Palmeiras se coloca Dentro do campo De ataque Corre atrás Do empate Vai perdendo Vai perdendo Por 1 a 0 E vai perdendo Uma longa série Invicta Dentro de casa Na Libertadores São 10 jogos Rios Esticou Foi atrás da bola Deu uma dançada Com ele Até o final O Carrascal Ela se perdeu Foi embora Escanteio Lá vem o Arthur Cresce a expectativa Do torcedor do Verdão Aqui no Morumbi Flaco Lopes Subiu a placa Número 18 Já vem o Navarro Já vem o Navarro Vem com a 29 E vai sair o John John Para a entrada Do Hendrick O Navarro E Hendrick As novidades Já já os nossos Comentaristas falam Hendrick Estreando Na Libertadores Primeiro jogo Dele nessa competição Foi relacionado Para enfrentar O Bolívar Nas alterações processadas Antes da cobrança Do escanteio Agora sim bateu Arthur Primeira trave Ela ficou perdida A sobra ainda Do Palmeiras Com o Dudu Ele chama Arthur Palmeiras tem Bastante gente Dentro da área Jogada individual Ali do Arthur Churinho Fazendo a cobertura Como se fosse Um lateral esquerdo Volta para o estourão Este Morales Domina com categoria Ele contra o Zé Rafael Usa bem o corpo Nesta o Zé Rafael Depois tomou Uma trompada O Samud Chegou com tudo A falta foi cometida Ficou reclamando Ali o técnico Facundo Sava Tentando colocar A ordem do negócio Ali o O Fernando Rapalino Ele vai dar uma bronca Ele deu uma bronca No Samud Porque o Samud Prendeu a bola Depois Da falta já marcada Olha lá O Samud Prende a bola Sai com ela Como se Não tivesse ouvido O apito O Serro Portenho Conseguiu a recuperação Mas não a ligação De ataque Gustavo Gomes O Renato Nogueira Está torcendo pelo Palmeiras Está ligado aqui Com a gente também Meteu a cabeça Na bola Foi atrás O Arthur Palmeiras tenta acelerar Um pouco mais Tenta aditar o ritmo Do jogo Navarro Do peito Para o chão Hendrick Caiu O árbitro Estava ali Bem posicionado Sai para a jogada O Serro Portenho Foi errado o passe Do Aquino Enche de apetite O Navarro Viveu Um grande momento Na última edição Da Libertadores Metendo Vários gols Na fase de grupos O Navarro Melhor momento dele Com a camisa Do Palmeiras É E mais uma vez O Abel parece Que vai tentar O Navarro Ali numa posição Um pouco recuada Em relação ao centroavante Que é o Hendrick Olha o Navarro Agora na área Teve bote Do Pires da Mota Lá Vem contra-ataque Do Serro Portenho Acelera o passo O Aquino Evitou cometer A falta Do Zé Rafael Vem o toque Do Tchurim E já já Mais uma mudança Do Serro Virada da esquerda Para a direita Anderlan ficou No vai não vai O Samudio Já chama O Bobadilha São as emoções De mais uma noite De Libertadores Vamos juntos Imagens ao vivo Aqui do Morumbi Onde o Palmeiras Conquistou Oito troféus Ao longo De sua história Lançamento Para o campo De ataque Meteu a cabeça Na bola O Gustavo Gomes Também de cabeça O trabalho do Hendrick Ela ficou em disputa Só que o árbitro Está dizendo Que lá atrás Lá atrás O Palmeiras Vai ter a chance De recomeçar Com o impedimento E vem aí Você viu na camisa O Fernando Para o lugar Do Tchurim É aí a troca De um centroavante Por outro Não só Com o gás Renovado Embora seja Um veterano Já há 31 anos Mas também Sem o cartão amarelo Que o Tchurim tomou Então ele troca E um dos seus dois Atacantes Não tem nenhuma mudança Tática Nessa alteração Do técnico Do seu poder É o Fernando Fernandes Está em campo E o Palmeiras Tem a bola E o torcedor Está pedindo vitória Aí o giro do Rios Por baixo ali com ele Uma, duas vezes Carrascal Valeu a raça Do Rios Para fugir com a bola Aqui pelo lado direito Ergueu a cabeça Esticou Arthur chegou cruzando Mas Já ali com o corpo Meio desequilibrado Pegou mais com a parte de fora Do pé direito Jogou pela linha de fundo ESPN E Star Plus O esporte Passa aqui É, já tem 31 anos O Fernandes O Fernando Fernandes Rodado Olímpia Jogou na Colômbia também No América de Cali México É nova figura No ataque do Serro Esse aí, ó Tocou no Aquino De longe Acompanhou o Everton Estava ali posicionado O goleiro do Palmeiras É tiro de meta É reposição O que você está vendo Nesses primeiros 15 minutos Fernando Pras O Palmeiras ainda não conseguiu Ter o domínio do jogo, né Por mais que Vamos ver o Navarro Pode completar Por mais que esteja mais no campo de ataque Tendo mais posse de bola Mas não é o Palmeiras Aquele Palmeiras dominante O Serro ainda Ainda está confortável no jogo O Serro Faz uma recomposição muito rápida Isso a gente já falou no primeiro tempo Tirando essa velocidade de transição do Palmeiras O Palmeiras está encontrando dificuldade Para achar soluções Para esse tipo de jogo Que não está conseguindo fazer Vai Marcos Rocha Arremessa para dentro da pequena área Que força Tirou dali o Pires da Mota Domina o Aquino E agora sim O estourão do Baes Não pegou bem, né Baes? Não pegou bem Palmeiras fica com o arremesso Vai jogar de novo ali para dentro da área O Marcos Rocha O Gustavo Gomes ficou por ali Você viu Se desloca para receber o Arthur Devolveu O Marcos Rocha Tenta caprichar no cruzamento A chance Ela ia sobrando lá do outro lado Acabou ficando atrás da linha do corpo do Dudu Foi atrás dela o Dudu Contra o Samúdio Bom passe Vanderland dentro da área Pires da Mota com ele Chegou para a travada no tempo certo Claro que o torcedor do Palmeiras fez a pressão Pediu o pênalti Foi bom o trabalho de cobertura Do Pires Joga hoje como zagueiro É claro É volante Na maioria das vezes volante Mas está habituado a jogar na zaga também Chegada limpa do Pires na Mota Gaciba Você vê ali que ele toca com o bico da chuteira Desvia ali a direção da bola Bote muito bem colocado Se a chegada foi perfeita A colocação do árbitro também Paulo É verdade Ali ele não dá margem para a reclamação Olha a arrancada do Morales Vem para o contra-ataque O Serro Portenho Bem por baixo Gustavo Gomes Bote certo do Paraguai Mas a bola ainda fica dominada pelo Serro Samúdio Botou na frente o Espínola Este é Aquino Ela acabou escapando Hendrik Tentou O domínio já ajeitando para o companheiro E a bola fica no vai e volta Aquino Para encarar a marcação do Marcos Rocha Passou o Baez Meteu o cruzamento De primeira Segunda trave E o Everton O Morales sobe E toca o Everton Pega lá em cima E o Palmeiras já se manda para a resposta Com o Hendrik Acelera o jogo Verdão É uma coisa né É acelerar o jogo Praez Outra coisa é confundir a aceleração Com Afobação E o Palmeiras parece um pouco afobado Às vezes É então O Palmeiras está tentando Essa transição rápida Mas o Serro Dificilmente ele se desmonta Aqui atrás Ele ataca com 3, 4 jogadores Ele sempre tem uma linha De defesa muito bem montada Atrás E aí isso dificulta Essa transição do Palmeiras Por isso que eu falo que Às vezes era melhor Povoar mais o meio Trazer o jogo mais pro meio Até pra tirar as referências Da última linha do Serro Pra fazer com que eles Ou Mantenham a linha E percam a superioridade numérica No meio do campo Ou então Pra igualar numericamente No centro do jogo No meio do campo Eles desmanchem Essa última linha deles Do peito pro chão Rios Ele parte com a bola Estamos juntos Fernando Praz Que distribuiu Gentilezas Abraços Autógrafos Muito querido Figura histórica E muito querida É Capitão Um zagueiro Gustavo Que acreditou Interfere Se tem um zagueiro Que ele tá A bola não toca A bola não toca no Arturo E vê que ele tá saindo Em direção A linha de fundo O Arturo vai reclamar Que a bola entrou Ele tá nem aí pro jogo Vai reclamar Que a bola entrou Ele vem vindo Da linha de fundo E o campo de visão Do Jean Pra mim tá completamente Desobstruído E o gol do Ricardo Eu Eu Particularmente Leonardo Gaciba Mesmo vendo essas imagens Não tendo certeza Do contato Com o jogador Do Palmeiras O Arturo Validaria o gol Mesma decisão Confirmado o gol Do Palmeiras Aponta pro centro De campo O árbitro argentino Está sim empatado O jogo no Morumbi Gol de Gustavo Gomes Agora sim A explosão O alívio Depois dessa conferência Do torcedor do Palmeiras Gustavo Gomes Deixou tudo igual Jogo empatado No Morumbi O Palmeiras Vai tentar botar fogo Neste segundo tempo A partir de agora Bobadilha Chama lá do outro lado Pro apoio o Espino Lá no meio do caminho O Vandernand Vem buscar o corredor Dudu Outra vez o Vandernand Que bota a bola na frente Você acompanhando com a gente Do jeito que estamos acostumados Aquela emoção habitual Na Libertadores Serro Portenha agora Se pondo dentro do campo de ataque Samúdio Estava ali com ele O Zé Rafael Vem o cruzamento Meteu a cabeça na bola Gustavo Gomes Ela foi mal ajeitada Dessa vez pelo Arthur Corre atrás ali o Morales Chega junto Deslizando no gramado Fez a proteção Sem tocar na bola Portanto tiro de meta O Gomes Brock Aí Carrascal Passe dele De pé esquerdo Este Samúdio Gustavo Gomes Botou pro fundo do gol E deixou tudo igual Aqui no Morumbi Samúdio Ou Aquino Melhor dizendo Samúdio tava ali Puxando a marcação Deu sobra Carrascal Aí um pouco mais atrás O Pires da Mota Dudu no meio do caminho Navarro Devolveu bem pro Dudu O Palmeiras tem campo Pra contra-atacar O Hendrik Recebe dentro da área Deu uma puxadinha Bateu pro meio Tira de qualquer jeito O Pires da Mota Quando chegava ali O Navarro Por trás dele Ainda Zé Rafael A recuperação O Palmeiras vai tentar Botar pressão Vem em busca da virada Rios Toque no Hendrik Puxou pra esquerdo Bateu Defendeu Jean A sobra do Dudu Puxadinha pra perto Da linha de fundo A bola correu demais O campo acabou É tiro de meta Pra dar aquela balançada Do Cerro Porteio Jean É E era óbvio né Que o gol acabaria Tendo esse efeito O Palmeiras que agora Pressiona muito Pressiona na sequência E que gol importante Do Gustavo Gomes Ele é com boa margem O jogador com mais minutos Em campo No elenco Joga praticamente Todas né Só não joga Quando tá Na seleção paraguaia E aí quando tá Na seleção paraguaia É titular Também na seleção Então jogador Que tá sempre em campo Invariavelmente Fazendo grandes atuações E na partida de hoje Especificamente Fazendo um gol De uma importância Enorme né Porque o jogo É um jogo complicado O Cerro Portenho Também faz uma grande partida Ou melhor O Cerro Portenho Faz uma grande partida Ó o Cerro que se monta Aqui pela esquerda Com Aquino Vem que vem o Arthur Ganhou ali na raça No meio de dois Ele movimenta Vem o passe De pé esquerdo Navarro Espera a melhor opção Saiu pra dar combate Saiu tocando na bola O Eduardo Brock Aí Marcos Rocha Este é Hendrick Devolveu na frente Ela ficou muito longa Pro Marcos Rocha E acabou tocando Por último nele No biquinho Ali da chuteira Do Marcos Rocha É tiro de meta E teremos uma nova alteração Aí no Cerro Portenho Morales vai embora Mais uma alteração O Galeano Vem pro lugar do Morales Com a número 27 ESPN e Star Plus O esporte passa aqui É troca de atacante Por atacante Então Galeano Galeano em campo Para o lugar do Morales Que deu bastante trabalho Nos contra-ataques Do Cerro Portenho E pode ter cansado Diga Vinícius Destacar o Gustavo Gomes Que é o terceiro Maior zagueiro artilheiro Da história do Palmeiras Agora com 30 gols Ele tem 6 a menos 36 o Luiz Pereira Que é o maior zagueiro Artilheiro da história Do Palmeiras No passado ele fez 11 gols Esse ano fez um de pênalti E agora contra o Cerro Simplesmente o capitão Com o maior número de títulos Na história do Palmeiras 7 títulos Como simplesmente Ademir Dagui Também 7 títulos Como capitão do Palmeiras O Ademir O Divino Aí Gustavo Gomes Ele bate na bola Eu acho que o árbitro Nem tinha intenção De marcar a falta Ele está dizendo A falta não foi Mas como teve um choque De cabeça com cabeça Aí decidiu Por prudência Parar o jogo O Fabiano Batalheiro Está torcendo pelo Palmeiras E você De que lado está? Participe Libertadores Na ESPN Olha lá O Palmeiras Vamos com o Vanderlande O jogo Ele que acabou de entrar Na frente Buscar no canto A primeira vitória É o time É o time da virada É o time da virada E o Palmeiras A primeira partida Dois a um A virada para cima É o time da virada Fábio Mariano Fábio Mariano É a chegada de cima Aí recomeçando Que aqui atuava Grandes jogos Para os times Paulistanos e paulistas E o Palmeiras Tem essa marca longa Também De jogos disputados Aqui Oito troféus Conquistados Na casa do São Paulo Agora tem pressa O Serro Portenho Vai Bais Para a movimentação O Palmeiras Virou o jogo Gustavo Gomes Um gol E uma assistência Para ele Bobadilha Bais fica com a sobra Trabalha Brock Pires da Mota Achei de saúde ali E com personalidade O Navarro Meteu a cabeça na bola O Vanderlande Ela vai sobrando Aí Luan Vanderlande Corre para evitar a saída Acaba com ele O espino O lateral é do Palmeiras O Esporte passa aqui Vinícius Nicoletti O Palmeiras vai mudar Já 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 Mais uma mudança A quarta no Palmeiras Já já Confirma Daquilo Aqui no Colocou Lá para o lado direito Com muita força Com muita força Não deu para o espino Olha lá É você de olho Ligado A Libertadores Que tanto é Obsessão De times brasileiros Já já Então uma nova mudança No Palmeiras No Palmeiras No Palmeiras O Garcia O Garcia Balandrade O Garcia que o Serro tá investindo muito, o Rocha tem cartão, então ele usa o Garcia pra ajudar o Marcos Rocha a controlar esse corredor esquerdo do Serro Portreiro. É, e é bom lembrar, né, Prássica, que no jogo contra o Bolívar ele tinha o Mike em campo e o Mike jogou de lateral direito e o jogou na primeira linha e o Garcia fez justamente essa função pra ajudar na marcação, como você disse. O Mike com o José, pois aqui é brincadeira, Navarro nunca critiquei, escreve na nossa hashtag. Rafael Silveira também de olho, Vinícius Vasconcelos torcendo pelo Verdão, fecha ali o espínola pra bater pro alto. Bobadilha, aí acionado o Galeano, devolveu na frente pro Bobadilha, sai pra fazer a cobertura, pra tentar a cobertura e conseguir a cobertura o Luan. Vamos juntos, fãs de esportes! O Serro Portenho vem de cinco vitórias seguidas na Libertadores, só tem uma derrota no ano. Doze vitórias, cinco empates e uma única derrota, perdeu pro Libertá no começo do mês. É o vice-líder do Campeonato Paraguai, atualmente o Serro. Espínola, bota força também no arremesso, cabeçada pra baixo do Wanderlán. Aí a recuperação de Carrascal. Espínola, fecha pra fazer a cobertura, pra meter a cabeça na bola. Marcos Rocha, e ela fica no vai e volta, disputa do Galeano. Samudio colocou pra dentro da área. Agora foi ali o Espínola, rasga Gustavo Gomes, destaque do jogo. Garcia, meteu a cabeça. Não, deu ali pro Navarro. Aí começa tudo de novo, o Serro Portenho. Participação de número 44, de 2013 pra cá. Só não esteve na Libertadores em 2017, o Serro, que foi quarto colocado. Terminou entre os quatro, em algumas oportunidades, as melhores campanhas do Serro Portenho. Tá no chão o Hendrik, o lance seguiu. Lançamento, foi um esticão ali do zagueiro Eduardo Brock. O Wanderlán já acalma, já deixa no Everton. O relógio manda. Vamos nos aproximando de 40 minutos do segundo tempo, a pressa mudou de lado. Palmeiras virou o jogo pra cima do Serro Portenho em busca da primeira vitória. É, tava ali com o corpo não tão bem posicionado, o Aquino. Se lamentou pela chance perdida. O Wanderlán vai fazer a quinta mudança. Já, já. Preno Lopes. Preno Lopes. Preno Lopes. É, só isso. Inesquecível. Galeano passou. Serro Portenho movimenta suas peças, vai tentando criar os espaços. E o técnico tá chamando mais alguém. Ali o Sava desesperado. Vai mexer já, já. Aquino. Passou bem pelo marcador. Deixadinha do Fernandes. Tava por ali o Garcia pra aliviar. Acho que é Pires da mota. Eduardo Brock. Vamos juntos, fãs de esportes. Aí o Aquino. O desarque foi feito ali pelo Marcos Rocha. Só que a saída não foi legal. É, o Palmeiras volta a errar muito na parte técnica, né Paulo? Ahn, depois de fazer, de conseguir ver a virada com dois gols de bola parada. Agora não consegue controlar o jogo e fazer o jogo fluir novamente. Dudu. Ali pra roubar. Escapou. Não foi derrubado pelo puxão. Insistiu. E vem trazendo o Dudu. Arrancada, abertura com o Hendrik. Dentro da área. Ele bate firme. Voou o Jean. Ela passa perto ali do ângulo. A arrancada de contra-ataque do Dudu. Chamando a responsabilidade. Vamos lá com duas alterações também no Serro Portenho. Então vem o Breno Lopes. No Palmeiras. Está ali com a camisa de número 19. E teremos duas mudanças no Serro Portenho. Vamos ver o... Jimenez é o número 7. Está ali preparado para entrar. E vem também com a camisa número 15. O Cardoso Lucena. O Dudu, nesse momento, sai. Para a entrada do Breno Lopes. É Dudu Guerreiro. Chamado assim pelo torcedor do Palmeiras. Nós já temos o Jimenez em campo com a camisa de número 7. E o Carrascal. É quem está saindo agora também. Para a entrada do Cardoso. Que vem com a número 15. Cardoso Lucena. Em ação. Vai tentar o tudo ou nada ao Serro. Domina a Bobadilha. Tem a bola tocada no corredor. Estava por ali o Galeano. Deu certo. Deu certo o lance. Vem cruzamento perigoso para dentro na área. Mais uma vez por ali o Gustavo Gomes. Joga junto e sofre, né? O técnico Sava. Essa pegou no Galeano. Foi embora. Já se ganhou. 42 minutos do segundo tempo. E o grupo vai ficando absolutamente igual. Todo mundo com três pontos em duas rodadas. Veja só, né? É. Acho que era o que se imaginava até depois da primeira rodada. Seriam os resultados meio óbvios, né? Aí as vitórias de Barcelona e de Palmeiras. Agora, não é que os jogos tenham transcorrido dessa maneira tão óbvia assim. Um jogo muito difícil para o Palmeiras. O Serro Portenho que acho que vai dar muito trabalho. Como disse o Prazer. É o time mais forte da chave. E está mostrando isso hoje. E está atacando, né? Acho que também por isso a entrada do Breno Lopes. Que claro, com o gás renovado aí. Pode dar uma força muito maior na marcação do que o Dudu. Embora o Dudu tecnicamente seja muito superior. E tenha feito a jogada que fez pouco antes de sair. Paulo. Oi, Vinícius. Navarro está fora de campo. Porque está... Pode falar. Porque está calção com sangue. Ele teve que trocar. Ele teve que chegar até o banco de reservas aqui. Está tocando o calção nesse momento. E vai voltar para o governo. É, olha lá. Vinícius falou. Reparem aí, Navarro. Tirem as crianças da sala. E o Everton sentiu, né? Sentiu que o Navarro puder trocar o cartão. Trocar o calção. Ah, o Everton sentiu, entre aspas. Você sentia assim de vez em quando? Eu nunca fazia isso. Sei. Não é verdade. É, o Everton está ali agora agachado. Só quando estava ganhando. Só quando estava ganhando. É. E o Serro agora vem, né? Com o Jiménez no lugar do Espírona. Que é um lateral direito. Então vem com o meio ali para tentar criar mais. A gente está vendo que a postura do Serro é a postura de ir para cima. E tem que ser, evidentemente. O Palmeiras ganha o espaço para esses contra-ataques. Mas está com dificuldade de puxar esses contra-ataques. Exceção feita a esse excepcional lance do Dudu. Aliás, é uma questão, né? A gente percebe que o Abel, na ausência do Veiga, jogo após jogo, ele fica tentando encontrar aí essa solução. Essa alternativa ao Rafael Veiga, né? Então já jogaram por ali. O Arthur já jogou como meia centralizado. O John John já jogou como meia centralizado. Contra o Cuiabá, a gente viu o Lopes fazendo essa função. E o Hendrick jogando como centroavante. Mas em vários momentos, o que tem acontecido é... O Palmeiras joga com duas linhas de quatro mesmo. E uma dupla de ataque lá na frente, né? Já foi assim também com o Lopes e Hendrick. Não contra o Cuiabá, mas na Copa do Brasil. E tem sido assim nesse jogo também. Com o Hendrick jogando ao lado do Navarro, né? O Veiga faz muita falta. E claramente o Abel ainda não encontrou uma solução para substituí-lo. E você viu a nossa agenda, né? Ainda hoje, Universitário em Goiás. Às 11h da noite na ESPN4. E já fica o convite para você se ligar na próxima rodada. Da Comebol Libertadores e da Comebol Sul-Americana. Nós vamos até 52 agora do segundo tempo. Com o São Paulo em ação contra o Tolima. Fluminense e River Plate. Que jogo, São Paulo, na Sul-Americana. Fluminense e River, Libertadores. Galo e Alianza Lima, Libertadores. E muito mais na próxima rodada no início do mês de maio. Vem o Hendrick. No mano a mano. Puxou para dentro. Escapou. Caiu! Ele ia ficando frente a frente com o Gian. O árbitro, diga-se, estava bem posicionado. O torcedor do Palmeiras tia. Reclama. O Hendrick queria o pênalti. E agora ele está pedindo para esperar. Leonardo Gaciba. Ele teve convicção ali para dizer que não houve o pênalti. O Rabalini. Mas agora está pedindo para esperar. Leonardo Gaciba, contigo. É, esse ângulo é legal para a gente ver. E esse é melhor ainda. Em slow motion. O Hendrick coloca o pé no chão. E me parece que com a perna direita ele é calçado. Ele é calçado. Ele é interceptado em sua corrida. E, para mim, existe a penalidade. Eles vão considerar que houve o contato. Que o jogador provocou o contato. Que o jogador atacante do Palmeiras provocou o contato. Mas, para mim, ao bote, eu marcaria a penalidade. Engraçado. No gol, chamaram para dar uma verificada se a decisão era correta. E agora não deram oportunidade do árbitro rever o lance. Gian é o lançador. Bota para a entrada na área. O Palmeiras vai se segurar nos acréscimos. O Palmeiras vai dando 2 a 1 para o Verdão. O Palmeiras alcançando a sua primeira vitória. A última vez que não passou pela fase de grupos em 2016. O Palmeiras. E o torcedor aumenta o som e joga junto neste final. Imagens ao vivo do Morumbi. Aí vai. Rios está ali com ele. Sem dar sossego. Já estava chegando de ladrão. O árbitro para. E está dizendo que antes houve uma falta. E a falta do Rios. Então a posse de bola é do Serro Portenho. Vem chegando linha de passe daqui a pouquinho com todo o nosso time. Mas tem bola para rolar ainda no Morumbi. E agora aquele pedido de calma. Porque o Serro queria cobrar rapidinho. Cobrou no lugar errado. E o árbitro mandou repetir. O técnico reclamou. Está botando ordem ali. O Rapalini. Aquino jogou. Galiano devolve no Aquino. Está ali o Hendrik. Para ajudar na marcação. Cruzamento de pé esquerdo. Ela viaja. Bloque escorou. Pega o Everton. E aí tem uma queda ali dentro. O árbitro. Ele trata de parar. O Baez. Estava ali dentro da área. Tentando jogar como atacante o lateral. É quem fica sentindo pelo jeito uma dor nas costas. E o jogo para mais um pouquinho. Já é ódio. É. O jogo para. Nesse momento até o Palmeiras parece disposto a que o jogo pare. Para que os minutos passem. Acho que o importante para o Palmeiras no fim. Paulo. É que apesar dos desfalques. O time vai levando adiante a sua temporada de maneira positiva. Na final do Campeonato Paulista já não tinha tantos desfalques assim. Mas tinha ausência de peças importantes. Depois estreia no Brasileiro. São quatro ou cinco titulares. E consegue os três pontos no jogo. Que foi mais difícil do que muita gente imaginava. Contra o Cuiabá. De novo. Hoje um jogo muito difícil. Um Serro Portenho que jogou bem praticamente os 90 minutos. E continua jogando bem. Continua pressionando o Palmeiras. Mas apesar de todas essas ausências. Aí o Palmeiras vai encontrando caminhos. Para chegar a marcação dos seus gols. E para conquistar pontos importantes. De novo. A história da virada. Do time tranquilo. No primeiro tempo. Talvez até tranquilo demais. Acabou prevalecendo. Para que o Palmeiras saísse de um resultado adverso. E conseguisse. Aos dois a um. É o momento final. Deve até acrescentar. Talvez pelo menos mais um. Depois dos 52. Do segundo tempo. O árbitro. Vamos chegando a 50 minutos. Palmeiras segurando a primeira vitória. É. O Everton demora para bater para frente. Deixa furioso o técnico Saba. Navarro olha para a bola. Bateu nela. Vem de trás o Rios. Só que o Navarro deu uma abraçada na bola. Aí não. Jogar vôlei não pode. Ele está com crédito. Entrou. E meteu o gol da virada do Palmeiras. Aproveitando a assistência do Gomes. Palmeiras. E vai para o tudo ou nada o Serro Portenho. Emoção no fim. Linha de passe daqui a pouquinho. Samudio. Acabou passando no vazio. Debate a defesa do Palmeiras. Ela fica em jogo. Marcos Rocha para botar para frente. Baez. Aquino. Dá puxada no pé direito. Cruzamento desviado. Serro Portenho tem bastante gente por ali. Agora o Palmeiras pode aproveitar. E matar o jogo no contra-ataque. Navarro estipou com o Hendrik. Passou livre. Pedindo a bola o Garcia. Recebeu. Na frente o Navarro. Cruzamento. Lá do outro lado. Ali a peitada na bola do Jimenez. Jean. Ali procurando a melhor opção. Seu Portenho vai tentar chegar lá do outro lado do campo. Pelo que prometeu o árbitro. Mais um minuto. Mas imagino que ele vai acrescentar pelo menos outro. Aquino. Recebe centralizado. Toque de pé esquerdo. Aparece para rasgar. De qualquer maneira o Luan. Aí dominou o Baez. Vai deixar no goleiro Jean. Que vai meter aquele lançamento. Vai jogar para frente. Nem tão para frente assim. Tanto que rebateu de cabeça. Até no lápis. Joga. A taça do Hendrik. Lá vai ele. Contra o Brock. Hendrik caiu. O Agri entendeu que a chegada foi na bola. Foi normal do Brock. E com isso fica com ela Galeano. Ou melhor o Cardoso né. Aí. A jogada que se cria. Nasce lá pela direita. Não foi bem trabalhada pelo Serro Portenho. E aí o Hendrik voltava da posição de impedimento. O Luan se livrou da bola. Veio precipitado nessa. Vamos ver o árbitro. Vamos chegando no minuto 52. Luan. O desvio foi feito. Corre atrás dela o Vanderman. Para evitar a saída. Deu um pico para jogar mais para frente. O Saba está desesperado. Chamando o time do Serro Portenho. Todo ele para a área. Para a região da área do Palmeiras. A movimentação. Aí Cardoso. Cruzamento perigoso. Fernandes. Tocou para fora. Tocou para fora. Foi embora essa direita. Vamos ver o Rappalini. Torcedor. É pura apreensão. Nem deu para soltar ainda aquele grito da vitória. Daqui a pouco eu tenho linha de passe. O grupo vai ficando empoladaço. Todo mundo. Uma vitória e uma derrota. Todo mundo com três pontos. Vai sendo encerrada hoje. A segunda rodada do grupo C. Solta a voz do torcedor do Palmeiras. Palmeiras que terá o Barcelona fora no dia 3 de maio. O próximo compromisso. Acabou. Quarta ponto. Final árbitro Rappalini. E teve vira-vira. E teve vira-vira. E teve vira-vira no Morumbi. Dois para o Palmeiras. Um para o Serro Porteio. Agora sim o torcedor palmeirense pode soltar a canção. Pode soltar o grito. O Palmeiras vence pela primeira vez. O Palmeiras embola o grupo. Mantém a invencibilidade dentro de casa. Agora com oito vitórias e três empates. São onze jogos sem perder. Como mandante na Libertadores. Dois Palmeiras. Um Serro Porteio. Que dentro de suas possibilidades fez até um bom jogo. Tanto que eu imagino que aquele torcedor que você viu. O Paraguaio volta para casa com a derrota. Mas volta orgulhoso pelo que o time fez. O Serro Porteio que havia vencido o Barcelona na primeira rodada. Para nos três pontos. Levou a virada aqui no Morumbi. Eu vou agradecendo o Jean-Ode Fernando Pras. A você fã de esportes pelo carinho da audiência. Entrego rapidinho, rapidinho. Pro linha de passe. Antes a jogada da partida. Imagino qual seja. É, a jogada da virada. O Gustavo Gomes ali batendo. Meio a cabeça, meio ombro na bola. Dando assistência. Entra de bola e tudo Navarro. Foi o gol da virada do Palmeiras. O gol dos três primeiros pontos na fase de grupos. Linha de passe chegando. Toda a nossa cobertura com direito a participação do Jean-Ode. Diretamente aqui do Morumbi. Muito obrigado. Fernando Pras, Jean-Ode, Vinícius Nicoletti, Leonardo Gaciba. Valeu fã de esportes pela audiência. ESPN e Star Plus. O esporte passa aqui. Vai para cima. Faz um esporte em bet aí.